TITAN Essa composição aqui tá da hora, não tá não? Porra, tá. Ele nem remoke. É isso aí que eu gosto. Depois que eu pegava isso. Pô, mas não vai ter bang, pô. Só vai ter a bang do Yoro aí. O boneco é muito ruim, pô. Vou pegar a slash bang aqui pro time. Você mal valeu o esforço. Comeu com o Cuvelo, comeu com o Cuvelo. Comeu o bombe, bombe. Nocor 1, A de Carrier down. Tá que eu lá não, né? Viado, acabei de vir aqui, pelo visto, nem parecido. Minha nota que tá em satanás, pô. Ele não tá gostando, hein? Vai tentar pegar o top 1, eu tentei? Pô, eu chamei forças maiores pro Du aqui, pás. É, por isso que eu perguntei. Tá com o He-Man, hein, filho? He-Man é foda. Já te achou rampas, caia assim também, sobe a parede. Tire, Hirota. Tô estourado no bomb, tá, pai? Céu passou, boa. Tá em céu. Vai no céu, esse cara. Tem o que? Caralho, pediu o time dela associação. Vai, tem aça, a parede? Mas aça. Passou a rampa, tá, gente? Mas aça. 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 Mais dois. Um colado e um longe. Ai, passou a rampa. Ah, o cara que não tava aqui, bateu o CP, mano. Guarda. Eu dou a rampa aí. Vai gastar, mano. Ruxa, ruxa aqui, socorro! Não tem mais. Não tem mais. Aça. Aça. 120, 80, 300. Boa. O que tava menos 300? Ah, aça. Ah, passou rampa, bomba, flash. Ruxa, air. Ruxa, ruxa. Vai, vão pro braço! Não vai, não vai, não vai. Vamos ao 80, não mudou o homem. Porra, como que a minha bang foi ali, mano? Como que a minha bang conseguiu o EAD, mano? Oente também. Porra. Oventa haze. A gente volta, volta, vamos voltar? Já vou plantar, vou ter aberto já aí. Traca. Ai. Os dois saltos. H.E. não passa. Vai atrás do botão. Vai atrás da esquerda! Nice, botou no chão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, o céu, o céu, o arjet. Vem pela base? Eu tava todo mundo do céu. Eu prometi que tava aqui, velho. O que é isso? 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 Cura, cura rei, né? Boa coragem. Tá me ensinando. Ué, é só. Ué, é só. Ué, é só. Olha eu, olha eu. Olha eu, Gabi. Filtro bem, infiltro bem. Filtro bem. Tá céu, tá céu. Pera que eu gosto, pera que eu gosto. Parabéns aí. Caiu o bombe, caiu o bombe. Pô, pai de menina. Pai de menina na rapina, não podia. Questa não ia, quarenta caiu. Eu, dá, está tudo. Tem que serca. Tem que serca o bombe, ele só dizia. Tem que serca. Tem que ser um ärroiro, mesmo assim. O, é, é. Tem que serca muito. Tem que serca a gente! Tem que serca o seu lado. Tem Bulldog e Bairro Obrigado Boa 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 Estã Uma ata Um dos Um Se a soba não tiver soltado eu dava protetor aqui, daí eu tomando em trás. Minha 50% de攻, meu irmão, eu vou dar uma volta, por isso. Sim, eu tiro para o risco. Eu tenho 55ml, gente. Skate no versos E aqui Apenas Mais dois Mais doce, mais doce, doce 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 E agora é só esperar. Vai ultar, vai ultar. Você é louco, é só juntar 5 mira rapaziada. Vamos na quantas horas? Eu tô 4 horas e parece que eu estou a 15. Se eu tivesse a 8, eu queria saber o que você está tomando. Morreu o nome. Quer mais? Morreu. Morreu. Mas todo mundo morreu. Dá a mão bem, deixa eu plantar aí. Pegou, saiu. Escada, solta. Tem que voltar aí. Tá, os dois escondem do bomba aqui na AP. Tem que voltar lá. Tem que voltar. Tem que voltar. Tem que voltar. Tem que voltar lá. Tem que ir para só entrar. Eu vou ver quem é. Tem que voltar lá. Eu tenho um bug, eu tenho um desafio pra ver aqui. O gerador. 60 na área. 10. Menos de 40, um do homem longa. Tem um longa ainda. Eu acho que foi o Bombi. Manito podia ter feito a boa pra mim ganhar 2x1 contra esse cara no Bombi, mano. Não conseguiu! Cultiva certa lá. É o que é? Mercado mais um. Valeu, valeu. Boa! A porta não tá fechada. Ai! Que céu! Boa! Boa! Dá pra você tentar também. Bar! Zombie! Boa! 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 Calultрезares! Boa! Mas no céu e no colado na rua. Caralho, no céu. Ah! Oh! É uso de nula. Não pegamos em férias! Com Holy Frankfurts, caíAM6 gostosa. Postulidos nos filmes. Foda foda Eu já e caio lá ainda Um homem sem ter Tem ninguém aqui então Charging Não vai ficar preso ai Não vai ficar preso Ó vou pangar ele Ah pão Caralho, tem um cara lá viado Lá viado Caralho spot É Na direita, direita, direita Tchau, tchau Cota, cota, cota Com costas Tava varanda óbvio É Deixa eu achar não Corre, corre Deixa eu matar a rei zão Varanda, varanda Pica não, pica não que eu jogue Que isso, esconde, esconde pô Valoriza, vamo perder, vamo perder É Valoriza, valoriza Tchau Atacca no shouri Tchau 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 Tchau